Então a gente vai fazer o creme de abóbora, que é aquele que ficou aqui, que algumas pessoas sentiram o cheirinho. Cadê? Essa câmera já tá funcionando, que agora já... Agora tá aqui, né? Vai aparecer? Quero mostrar pra vocês que já tá cozido. Ó, tá cozidinho. É isso que acabou com a gente. E esse era o cheirinho que tava antes. Vou explicar como faz. Eu só antecipei essa etapa porque, primeiro, ele leva 10 minutos pra cozinhar. Isso mesmo numa panela convencional. A gente corta abóbora pequenininha, 10 minutos. E pra utilizar o nucleotides, é legal que a gente já tenha uma temperatura mais baixa. Então ele tem que ficar morno, né? Pra gente adicionar o ativo. Então por isso que eu fiz antes. Mas como faz? É bastante simples. Eu utilizei o alho, utilizei gengibre e utilizei pimenta dedo de moça. Dá pra captar aqui? Ó, tá tudo em fatias. Porque depois eu vou processar. Então eu não preciso fazer aquele corte bonitinho, todo pequenininho. Não tem necessidade, tá? Se a pessoa não gosta de pimenta ou é alérgica à pimenta, por exemplo, tira a pimenta da receita. O gengibre e o alho têm componentes bem interessantes pra melhorar o sistema imunológico. Então a gente já tá trabalhando aí a sinergia desses ativos. Então a gente coloca pra refogar no óleo de coco, porque ele também combina, se eu pensar na questão de sabor, ele também combina muito bem com a abóbora. Então já vai fazendo o sinergismo de sabor. E ele pode ser submetido a uma temperatura mais elevada. Então a gente pode cozinhar com óleo de coco. Poderia ser também o azeite de oliva. Mas aí eu tô pensando nos nutrientes e no sabor que eu quero dar pra esse resultado final do meu prato. A Thermomix tem uma vantagem que você consegue regular a temperatura dela e ela fica trabalhando sozinha sem você precisar ficar mexendo, porque ela mesma mexe. E aí você regula. Por exemplo, eu quero a 80 graus. Ela vai funcionar a 80 graus. Eu coloquei a 100 graus, 10 minutos e cozinhou. Então depois que eu refoguei esses primeiros ingredientes, depois eu coloco a abóbora cortada em cubinhos e o tomate. O tomate, ele entra aqui principalmente como um realçador de sabor. O tomate tem glutamato natural do alimento, não é glutamato monossódico. É o glutamato sozinho. E quando a gente aquece o tomate, a gente melhora a biodisponibilidade desse glutamato. E isso faz com que eu tenha uma intensidade de sabor maior. Eu realço o sabor dos alimentos a partir do uso do tomate. Então é uma dica bem interessante acrescentar tomate aos variados pratos para realçar o sabor dele. Fazendo isso, no final a gente vai usar menos sal. Então é uma forma de a gente trabalhar até essa questão do acréscimo do sal, que muitas vezes é em excesso. E dá para usar o J.E.Food. E dá, sim. Eu ia chegar nele no final para fazer a finalização do prato. Mas toda vez que a gente usa o tomate, a gente tem esse sabor realçado naturalmente. Então o que eu fiz? Cozinhei tudo isso, dez minutinhos, e agora vou transformar em creme. Então vou bater. Então é o tempo de triturar. Vou colocar o ativo, que eu esqueci de colocar o ativo, senão vocês não vão ter nucleotides para provar. E aí eu já vou ver como é que está o sal. Nesse... O que é que sobrou? Alguma coisa aí? Quem saiu, olha aí o que acontece, viu? Perdeu a aula. É assim mesmo, viu? Não, não, com chocolate não dá tempo, né? Chocolate termina antes. Chocolate termina muito rápido. Hum, tá bom. Não precisa mais nada. E, Karina, a gente vai ter que enviar a receita, na verdade, impressa e a receita de verdade. Isso, a receita para degustação. Pronta entrega. Isso. Né? Ah, ali. Pronto. Então é rapidinho. A gente já tem ela em creme. O que você já está falando de café da manhã, Gabriel? Já está querendo comer o creminho de abacate no café da manhã? Você está vendo, né? Abacate e banana, viu? Está vendo? Olha aí, coisa boa. Olha como fica. Cadê? Agora está aqui? Não, agora está aqui. Cadê? Ai, pessoa... Obrigada, assim você facilita a minha vida. Ó, eu vou colocar nos copinhos, vai dar para ver melhor, ó. Fica bem cremosinho, ó. Eu estou ouvindo uns... Hum... É bom, né? Não, gente, esse horário é cruel, né? Está todo mundo com fome. É uma delícia. Esse creminho aqui, o que pode fazer? Você pode sugerir para o paciente, e para vocês mesmos, né? A gente está falando de paciente, mas nós somos os primeiros a testar tudo, né? Então, testem para vocês. Vocês podem fazer essa receita, faz até em uma quantidade maior, se for o caso, e congela. Sem o ativo. Na hora que for utilizar, aí adiciona o ativo. Porque aí você tem sempre também preparações gostosas e práticas congeladas. Isso facilita o dia a dia. Porque não é todo mundo que chega em casa e ainda quer ficar cozinhando, né? Pronto. Vamos servir esse, então. Já não tem mais nem colher, gente. Aqui acabou até a colher. Ah, dá para tomar, não dá? Dá, esse aqui dá para tomar. Opa. Quem está precisando de nucleotides? Cadê o sistema imunológico baixo do povo? Música 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 Legenda Adriana Zanotto